O Patrick domina no semicírculo, rolou do lado para o jogador aqui, Tiaguinho, Tiaguinho vem para o jogo, chamou para jogar, vem para a Redondona Criança, por ali o jogador aqui, Matheus, tá com fome de bola, entrou na grandeira, pode ser, rolou para trás e agora afasta, Zaga Giuliano chegou atrasado, que brilhante da associação, de novo vem para o jogo o Patrick, rolou do lado, minha gente ligada, vai pintar cruzamento na ponta esquerda, grande jogada, vai entrar na grandeira, rolada para trás, Giuliano dominou, arredondou a criança, Diego Carlos vai emendar, bateu, defendeu, goleiro, olha o cruzamento na grande área, tá viva, sobrou para o André, emendou, gol! Boa bola, 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 bola para o jogador aqui, o Juliano rolou para trás, André, emendou, tocou no contrário, é pênalti! Penalidade máxima para a associação, Belandês Unitri! Tá autorizado, partiu para a bola, André, com categoria, emendou, para o gol! Boa bola, 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 boa para o Diego, o Carlos entrou na grandeira, pelo lado direito, cruzou, vai pintar a bola, vai para o gol, não chegou na bola! Esquenteio, Diego Carlos levantou na marca do pênalti, a cabeçada, na sequência, Fintor vai pintar, gol! André Nélis, três vezes, André Nélis, está na rede! Gil, Juliano, Fintor, perna esquerda, emendou, na trave, que com a linha não entrou, voltou de novo, a bola foi batida, para o gol! Beleza, chegou o time da associação, Belandês Unitri, bola cortada para a perna direita, foi batida, para o gol! Esquenteio, Diego Carlos levantou com curva, afasta a zaga, vai voltar de novo para o Diego Carlos, saiu do seu marcador, entrou na grandeira, vai fazer, rolou para trás, a bola foi batida, na trave, no rebote, guinda para fora! Lançamento para a frente, na regulação, ali o Juliano, na sequência, boa, bola, bola, boa, vai pintar, bola, foi batida! Gol! Vinícius, limpou, soltou uma bomba de perna direita, olha o time do Unitri, bola aberta ali pelo lado esquerdo, é falta! Você vê da vitoriosa, Diego Carlos, preparado para fazer a cobrança da falta, cavadinha na bola, emendou, para o gol! Diego Carlos, marca o sétimo da associação, Belandês Unitri! É, graças a Deus, já tive a oportunidade de estar novamente aí, fazendo, concluindo um gol de falta, né, acho que o mais importante aí, independente de quem faça os gols, né, a nossa equipe está saindo com a vitória! A vontade, né, que todo mundo está, e o entrosamento, né, que a gente adquiriu aí nessa pré-temporada, deu para dar uma entrosada boa aí, e isso aí está sendo, a gente está demonstrando dentro de campo o entrosamento, que alguns jogadores já se conheciam, e a gente está colocando, deu uma liga boa e dentro de campo está saindo as jogadas naturalmente! A gente está colocando, deu uma liga boa e dentro de campo! A gente está colocando, deu uma liga boa e dentro de campo! A gente está colocando, dando uma unha boaия boa. A CIDADE NO BRASIL